Rapaziada, hoje eu tô aqui na conta de um inscrito, na conta do Ericsson, ele tem aqui 663 milhões e me pediu pra tá montando um time bugado aí na conta dele. E o pedido dele é uma ordem, no momento em que eu estou gravando este vídeo, eu estou em live e o pessoal do chat vai tá me ajudando aí a tá montando esse time, tá? E dando uma olhada aqui na conta dele, eu vi que ele tem algumas cartas já, ó. Como vocês podem ver, ele já tá com o Gersen e tem aqui Ronaldo, Cruyff, Petit, Blanc e essas são as cartas que vão tá ficando no time, tá? E o Givardio aqui eu tô até pensando em manter, mas por enquanto só essas quatro mesmo, tá? Porque eu pretendo trazer cartas na joia laranja. O ideal era trazer todas, né, na joia laranja, só que não dá pra tirar Ronaldo, não dá pra tirar Cruyff, Blanc e Petit desse time, infelizmente. E assim, a formação que a gente vai tá usando, eu já discuti aqui com o chat e vai tá sendo a 4-1-2-1-2 aberto que na opinião aí, tanto minha quanto do chat, é uma das melhores aí pra um contra um, beleza? E agora eu tô na dúvida, eu não sei se eu deixo Cruyff e Ronaldo aqui no ataque ou se eu deixo Cruyff de MEI e trago um novo atacante com a joia laranja. Por enquanto, vamos deixar assim e a gente traz um novo atacante então. Se a gente não achar alguém interessante, a gente passa o Cruyff aí no final pro ataque e traz um MEI, beleza? Então a gente vai tá precisando de um goleiro, um zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo, MD, ME e por enquanto um atacante. Se você gosta e apoia esse tipo de vídeo aí, arrumando o time dos inscritos ou montando times aí, deixa muito like nesse vídeo que assim eu vou entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e vou trazer mais como esse. Comenta aí se você quer uma reformulação na tua conta também porque você pode ser do próximo, hein? E agora sem enrolação, bora lá pro mercado comprar essas cartas. E é como eu sempre digo pra vocês, mano, um bom time tem que começar com um bom goleiro, não tem jeito. Vamos filtrar aqui na joia laranja e ver quem que a gente acha. Olha, eu tô querendo gastar mais ou menos uns 90 milhões em média por carta, tá? Algumas vão ser mais caras, outras vão ser mais baratas, mas a média é essa. E olhando aqui as cartas de goleiro, cara, tem muita carta cara aqui, né? Olha, o Chesney na laranja, que seria uma das melhores opções aqui, tá por 208, tá muito caro. O pessoal tá falando bastante aqui, ó, desse Peter Kraus, que tá jogando muito, tá? Temos o Van Der Sá, o Nais Simons, tem essa versão aqui do Chesney, cara. Tá 130 milhões, mas tá um preço interessante aqui, eu acho que dá pra trazer essa carta, né? Vamos só dar uma olhada se não tem ninguém melhor no melhor preço também. Rapaziada, aqui, cara, a gente tem essa carta do Cobel 101, ela passa um pouco ali do limite de preço, né? Olha, fica por 140 milhões ali mais ou menos, 135, acho que a gente consegue comprar essa carta. Tem o Chesney aqui também, olha, que a gente olhou bastante. É, os mesmos 1,95, os estetos são bem parecidos aí. E uma terceira via era esse Castles aqui, olha. Na live, eu abri uma enquete e não tem jeito, tá? Deu o Chesney, mano. Então vamos tentar trazer esse goleiro aqui, olha. Tá valendo 123 milhões, cara. Vamos fazer uma ordem a 125 milhões, que eu acho que a gente consegue trazer ele, né? Não tem jeito. O Chesney é aquele goleiro garantido. Ele é, sim, muito bom, tá? E é ele que vai tá vindo, então, pra esse gol desse time bugado do inscrito. Agora a gente já tem um zagueiro ali, que é o Blank, e a gente precisa de uma dupla pra ele. E eu só quero uma coisa que é essencial aí pra essa dupla do Blank. Como o Blank não tem o Disputas Divididas, o parceiro dele vai ter que ter, tá, rapaziada? Vamos lá, mano. A gente não pode gastar tantas coins aí nessas cartas, porque já excedemos o limite no goleiro, né? Aqui a gente tem Van Dijk, mas não acho que vale a pena. Tem o Lúcio aqui por 131 milhões. Esse aqui já vale a pena, mas o preço tá pesando um pouco, tá? Ah, aqui, cara, eu quero a carta no mínimo de Arsene, né? Tanto na joia laranja. O preço tem que ser também até no máximo 100 milhões, cara. Não pode passar disso de jeito nenhum. Tem o Gabriel aqui, ó, que muita gente fala muito bem desse zagueiro, por mais que eu não curta muito aí, ó. Ele não tem também os Disputas Divididas, né? Pô, tem aqui o Araújo, né? Olha, essa carta aqui é bem boa, tá, rapaziada? Boa e bugada, 87 de ritmo. É um bom ritmo. Ele vai ter aqui o Disputas Divididas. Tem uma boa altura, 1,98. Eu acho que esse é um dos concorrentes aí pra essa zaga, tá? Vou conversar aqui com o chat e já venho com o que a gente vai trazer. O Araújo aqui, como eu disse pra vocês. Tem o Delete aqui também, que é bem bugado, né? Essa carta aqui é muito completa, cara. Olha, tem 83 de ritmo. Plank corre um pouquinho a mais aí pra compensar esses 83 de ritmo dele. Mas olha só, ele tem um jogador consistente, Disputas Divididas. É uma carta muito completa, por mais que seja um pouco antiga. É bem boa, né? Num preço excelente. A gente vai ter esse Kiminjai, o Tote, né? Com 86 de ritmo. Bons stats aí também. Tem o Disputas Divididas, que é o que a gente quer aí pra essa carta. Mas tem uma carta que é melhor do que todas, cara. Ela já é bugada. E eu acho que essa é a única versão dele que tem o Disputas Divididas. Que eu tô falando desse Rudiger aqui. Não é a versão mais rápida aí do Rudiger. Mas é a versão que tem o Disputas Divididas, cara. E ele tá num bom preço, olha. Não é o preço ideal aí pra gente tá trazendo também. Mas, pô, 101 milhões, eu acho que dá pra pagar nesse zagueiro. E vamos tá trazendo ele. Eu vou tentar pagar 95, tá? Que eu acho que vai dar bom aí, 95 milhões. Pô, 950 não, 95. Vamos fazer uma ordem. E aí, se não comprar até a gente terminar de pegar as cartas. A gente pega e traz ele no preço máximo aí. Ou o preço que alguém tiver vendendo. Beleza, então. A gente já montou aí a nossa dupla de zague. Agora a gente vai precisar de dois laterais. Vamos começar pelo lateral esquerdo, cara. Quais opções a gente vai ter aqui, hein, mano? Num preço bom, né? As melhores opções aqui pra mim seriam o Theo Hernandes. Tem esse Lizarazo aqui que eu gosto bastante. Mas eu não vou nem abrir essas cartas. Porque já não tá no preço que a gente quer, né? Então, vamos descendo aqui. Que a gente vai achar nesse valor, mano. Ó, Zão Brota, 140 milhões. Pô, é caro, tá? Cadoglu. Eu olhei essa carta. E essa carta aqui é muito boa, rapaziada. Ó, bom ritmo. 5 de fôlego. 4 de finta, cara. É muito boa mesmo essa carta. Tem firula aqui. Só que ainda assim tá num preço bem elevado, tá? E eu não quero ficar excedendo o preço aí em todas as cartas, não, mano. A gente tem aí, ó. Nuno Mendes, que é outra carta bem boa. Aqui já começa a cair pro GR99, né? Eu acho que a gente vai ter que cair o preço aí, ó. Se eu for trazer uma carta GR100, teria que ser esse capo de vida que tá num bom preço, né? 88 milhões. A carta não é ruim, ó. 4,5 de fôlego. Tem bons estetos aí. Falta com chute colocado e chuta de longe. Mano, aqui vai ser difícil escolher, hein? E, rapaziada, eu conversei bastante aqui com o chat, mano. E ele tem essa carta do Guivardiol de lateral esquerdo e tem o Teo Hernandes. O Teo Hernandes é impossível a gente manter porque na joia azul, cara, não vai valer a pena. Olha só, ele tá batendo aqui 125 de ritmo. E se eu pegar um Teo Hernandes base, upado na joia laranja treinado, já vai ficar melhor do que esse aqui. Então, sem chance da gente tá mantendo esse Teo. Mas o Guivardiol dá pra manter, cara. Já tá na joia roxa aí. É só colocar mais 5 de treino que ele vai ficar bem bom. Ele é um zagueiro aí que joga na lateral, né? E eu acho que era pra manter e ainda vai sobrar coins pras outras cartas, né? O lateral direito, ele tem o Kimish aqui. Mesmo estando na joia roxa, eu não vou manter essa carta, tá, rapaziada? Então, vão aí atrás desse lateral direito e na esquerda a gente mantém o Guivardiol. E aqui nessa lateral direita, mano, eu acho que não tem muito segredo. Eu vou tentar trazer alguma carta do Frimpong. Porque o Frimpong é lenda, né? Olha, temos o Walker aqui, mas já não dá pra trazer, ó. Frimpong 97, tá 210 milhões, tá caro. Essa versão aqui a gente não consegue. Zanetti 165, eu ainda acho que tá bem caro, né? Olha, temos o Condé, que é mais um zagueiro jogando de lateral. O Carvajal aqui também é bem bom. Mas ainda não é nenhuma que me interessou muito, cara. E olhando as versões do Frimpong, essa aqui é excelente, olha. É uma carta já um pouco antiga, né? Da Utotic. Só que ele é muito boa, rapaziada. Ele corre demais. Ele não tem um bom físico, mas ele marca demais, cara. O que essa carta corre não tá escrito. Ele e o Walker, pra mim, são os melhores marcadores aqui desse jogo, jogando na lateral direita. Mano, aqui é mais uma das posições que deu briga pra gente definir. E aqui a gente vai ter o quê? Olha, Carlos Alberto foi um dos mais votados aqui pelo chat. É uma carta muito boa, realmente, né? O Capita, olha. 3 de finta, 4 e meio de fôlego, bom ritmo, bons estéticos defensivos. Esse aqui tem tudo que um lateral precisa, né? Só que o mais pedido aqui, rapaziada, foi o Frimpong. E realmente, é a carta que eu traria pra esse time, né? A gente tem esse Frimpong aqui da lateral direita. Pelo preço que ele tá valendo, eu acho que é a que mais vale a pena, né? Das versões dele. E tem uma terceira via aqui, mano, que é o White, que o pessoal pediu bastante também. Mas, dentre essas opções, cara, o Frimpong foi a carta mais votada. E a gente tem uma outra versão dele aqui, ó. Que joga de ADD. Só que ele faz a lateral direita também, cara. E tá num preço parecido, num ger maior. Que é esse Frimpong aqui, ó. Tá com os estéticos um pouco melhores. Mano, vai ser ele, né? Acho que não tem jeito aqui. O Frimpong, junto com o Walker, como eu disse. São os melhores laterais direitos do jogo. E vamos tá trazendo essa lenda aí, então, mano. Pra gente tá fechando essa lateral dele, ó. 109 milhões. Vamos pegar esse aqui mesmo, mano. Porque o preço máximo é 115. E a gente já garante ele aqui. Beleza, volante. A gente já tem. E agora a gente vai precisar de MD e ME. E pra essas posições, vocês sabem que eu costumo trazer pontas, tá? Então a gente vai atrás desses pontas agora. Começando por ME, vamos tentar trazer um ponta esquerda aí pra esse time. E vamos ver quem que a gente tem aqui de opção. Ó, sobraram 334 milhões. E a gente tem 3 posições pra trazer. Então são mais ou menos 110 milhões pra cada carta, tá? Aqui a gente tem o Davis. Já não dá, porque comeria todas as nossas coins. Ginola97. Cara, essa é uma das melhores opções que a gente tem aqui. Só que também já comeria quase todas as nossas coins. E não sobraria muito pras outras, né, cara? Vamos ver se a gente tem alguma outra carta aqui interessante. Kivaratskelia 101. Vamos ver se essa carta aqui faz o ME. Essa aqui seria uma ótima opção, hein, ó. Ele faz ME, cara. Essa aqui seria uma excelente opção. Tem driblador veloz. Ó, é uma carta quase perfeita aqui pra tá jogando, hein. Vamos ver se a gente tem mais opções aqui, ó. E daqui pra baixo eu não quero mais, não. Porque carta 100 improvisada já fica com o G99, né? Então, ó, por enquanto a gente tem aqui Kivaratskelia. E, pô, vai ter que ser ele, né? Não tem outra carta aqui no bom preço que seja boa desse jeito. É, e não tem jeito, véi. Aqui a gente vai ter o Kivara mesmo. Descendo aqui um pouco mais. A gente tem o som, só que ele cai, né, pro G99. E, cara, a enquete escolheu o Kivaratskelia. E vai ser ele aí que vai tá sendo esse ME desse time, tá? Olha, 123 é o preço máximo. Vamos pagar 115? Porque já tem um cara pagando 112, né? A gente tenta comprar ele nesse valor. Se não der, a gente faz um preço maior aí até conseguir comprar, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o MD, mano. Vamos procurar um PD. A gente tem o Nico Williams ali que é PE e também joga de MD, tá? Então, a gente já tem uma carta ali pra dar uma olhada caso a gente não ache nenhuma aqui. Mas temos aí o Dembélé. 200 milhões não é um preço que dá pra pagar, né? Tem essa versão do Nico Williams por 158 milhões. Mas acho que a outra versão dele lá sai mais barata, né? Os stats não vai mudar muita coisa aqui. Deixa eu ver se ele joga. O bom é que esse Nico Williams joga em todas as posições do ataque, né? As posições de ponta, assim. A carta aqui é muito versátil e é bem boa, tá? Eu já testei e falo pra vocês que vale muito a pena. Tem Jairzinho aqui também, cara. É uma carta já antiga, só que ainda assim é muito boa, tá? Faz o MD aqui tranquilamente pra esse time. Mano, discutir aqui mais uma vez com o chat e não tem jeito, né? A gente ficou entre Dembélé e Nico Williams. E, mano, é unânime Nico Williams aí. Então vamos tá trazendo esse, olha. 150 milhões o preço mínimo, 165 o preço máximo. Vamos fazer 155? Nenhum nem outro, cara. E vamos esperar aí pra ver se compra, tá? Vai ficar bem caro aí e vai sobrar poucas coins, olha. 64 milhões pra gente comprar esse atacante ou o MEI, né? Já que o Cruyff lá faz atacante também. E vamos dar uma olhada aqui nos MEI agora? Porque se a gente achar algum bem barato, a gente coloca. Se não, a gente vai atrás de um atacante aí e ver qual que vale mais a pena. Ó, tem que ser até 64 milhões, cara. A gente gastou demais aí em algumas cartas e, infelizmente, ficou faltando aí, né? Temos o irmão do Bellingham aqui, mas já não dá pra trazer. O Bajo, não sei se vale a pena. Com certeza não, né? Cara, aqui a gente vai ter que trazer alguém custo-benefício. Sem choro nem vela. Ó, o Biktar em 99 a gente geralmente traz, tá? E é uma carta que vale bastante a pena. Vamos ver como é que ele tá aqui. 5,5 de pé, 87 de ritmo, 89 de finalização, 92 de passe. Eu acho que essa carta aqui vai ser a melhor opção, tá, cara? E abaixo dele aqui, acho que ninguém mais me interessa. Vamos dar uma olhada nos atacantes? Se não tiver ninguém mais interessante aí no bom preço, a gente traz esse Biktarian aí. Eu filtrei aqui até no máximo já é 96 os atacantes. E realmente não tem ninguém muito interessante pra estar trazendo, não, tá? Eu prefiro o Cruyff nesse ataque dele do que qualquer outra carta dessa. Tem aqui o Raspadori, né? É uma carta interessante esse Raspadori aqui, 5,5 de perna. Mas aí fica a questão, né, velho? O Raspadori ou o Miktarian? Eu acho que eu prefiro o Miktarian pra estar colocando o Cruyff no ataque. Mas esse Raspadori aqui é bem bom, tá, ó? Chute colocado, alta, baixa. Só tem a foto bem feia, né? E aí podia atualizar aí. E, mano, aqui deu briga mais uma vez, né? A gente tem esse Vanaken, que é uma opção. Olhei ali o Miktarian. Tem esse Vanaken aí, ó, 5,5. Ele é o De Bruyne de pobre, né, ó? Lançador, armador, forçando o KVC. É uma carta boa, cara. Só que eu abri a enquete e o pessoal pediu muito essa carta do Brian Dias, cara. E, realmente, é uma carta aí da Champions League ainda. Mas é uma carta muito boa comparada com os MEIs que a gente tem aqui no jogo, nesse momento de jogo, né? Olha só, 5,5, 92 de ritmo, 88 de finalização, 90 de passe, 98 de condução. Tem firula aqui. Cara, eu acho que é a carta perfeita aí com o valor que a gente tem, né, ó. Tá valendo 32 milhões. Vamos trazer ele e ainda vai sobrar umas coins pra ele tá upando o treino desse time, né, ó. Pagar 33 milhões aí mesmo. E aqui já era, véi. Vamos ver como é que tá a situação aqui das cartas que a gente tá comprando. Ó, a gente já trouxe o Chesney, trouxe o Frimpong, o Nico Williams e o Brian, que falta só atualizar aqui, né. Como é que tá esse Rutger, cara? Alguém vendendo? Vamos pagar esses 102 milhões pra já conseguir comprar logo, né? Por 95 a gente não vai conseguir comprar. Já faz mais de uma hora que a gente tá gravando esse vídeo de nada. Então vamos pagar o preço que o cara tá pedindo aí. E vamos pagar o preço máximo aí também na carta do Kivara, porque já tem cara disputando com a gente aí. E eu não quero disputa, né. É só esperar comprar. O Rutger comprou, falta só o Kivara, mano. É só aguardar comprar aí e a gente volta pra montar esse time. E nem deu tempo de esperar, né. Eu coloquei ali e alguém já me vendeu por 123 milhões. Vamos resgatando, ó. Gastei 647 milhões. Mas acho que eu trouxe as melhores cartas possíveis pra esse time, né. Agora bora montar. E, rapaziada, montei o time dele aqui, ó. Ficou perfeito. Ficou quase perfeito, na verdade, né. E eu notei aqui que ele tem alguns masquerando, cara. Na verdade, ele tem seis masquerando. E aqui é o seguinte, cara. Se fosse a minha conta, eu meti aqui, ó. Três no Ronaldo e tentava com 60%. E mais três no Cruyff, que era mais 60%. Eu conversei aqui com o inscrito e ele falou. Mano, põe 60% em cada um aí e vamos ver no que dá. Já que ele tá confiante, eu também tô e vai dar certo. Eu vou até sair aqui da tela e entrar de novo. Vamos começar aí pelo R9, cara. E vamos ver no que dá isso aqui, hein, mano. É sem pensar duas vezes, ó. Mete aqui a carta e vambora, ó. O R9 subiu. Então já tá tranquilo, né, ó. Dá pra ver antes. Ronaldão na joia vermelha. E sem pensar, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o Cruyff, cara. A mesma coisa a gente vai fazer com o Cruyff. E eu tenho certeza que vai subir aí também. Se você deixar seu like, ajuda um pouco aí também na sorte. E vamos lá, mano. Ó, Cruyffzão subiu, cara. As duas cartas aí na joia vermelha. Caraca, cara. Ficou bem melhor do que eu esperava isso aqui, hein, véi. Ficou bem melhor do que eu esperava. Toma aí, ó. Cruyff e R9 na joia vermelha aí, ó. Pro time do inscrito. Vamos colocar aqui os pontos de habilidade. Agora esse ataque que já tava incrível. Ficou surreal. Ele colocou em destreza. Vamos liberar aqui o contra-ataque do R9. Libera aí o SA, né. E a mesma coisa aí com o Cruyff. Cara, é o que eu falo, né. Se você for fazer isso aqui, tem que ir confiante, cara. Se você tiver com medo de não dar certo, não faça. Agora, quando você tá confiante, você pode meter até um masquerana aí que dá certo, cara. É o que eu faço ali na minha conta. E não recomendo, tá. Mas se você for fazer, tem que tá confiante. E tá aí então esse timaço. Rapaziada, eu conversei aqui com ele. E ele tem alguns treinos aqui pra gente tá passando pra essas cartas, tá. Olha, eu vou dar prioridade aqui pro Rudiger e pro goleiro. Vamos ver o que ele tem aqui na verdade. Deixa eu ver aqui na joia laranja se ele tem algum. Não, na laranja ele não tem, na vermelha eu vi que ele tem, né. Tem dois treininhos ali na joia vermelha. E eu vou passar o treino maior que ele tiver, ó, que é 23, pra carta do Chesney. Porque é o que vale mais a pena a gente tá upando agora, tá. A gente podia tá maximizando ele aqui, ó. Na verdade nem ia maximizar. E é pro 27. Mas não vale muito a pena não. Vamos passar esse outro treino aqui pro Rudiger. Que aí sim vai deixar essa carta insana. E eu aconselho que ele upe essas cartas, tá, mano. O treino aqui é muito importante. Pelo menos o nível 27 em cada uma dessas cartas. Tá na joia laranja, então tem que upar, tá, ó. Pegou aí bastante ritmo aí o Rudigão. Tem o Disputas Divididas. Essa carta aqui é incrível, cara. Essa carta do Rudigão é incrível. E vamos passar um treininho aqui também pro Nico Williams. Ele tem uma carta aqui na joia roxa, se não me engano, com 19 de treino. Vamos tá fazendo isso aí então, ó. Deixa eu ver se tem mais ali depois também, ó. É isso mesmo, 19zinho aqui. Vai subir bastante aí o ritmo também dessa lenda, ó. 141. Outra carta que é incrível, tá. E agora faltou o Frimpong, o Kivara e o Brahim. Começando pelo Frimpong, que é a carta da defesa, vamos colocar ele no nível 10. A gente faz isso com todas e depois a gente vai upando pouco a pouco, né. Ó, beleza. Usou só a carta bronze e eu vou upar tudo que der e volto com o resultado. E pronto, mano. Time finalizado. Esse foi o treino que deu pra passar aí, ó. Mantemos o geral 102 na conta dele. Sério, esse time aqui ficou bugadaço, rapaziada. A gente tava ali montando em live, né, mano. Conversando com o chat, tava um pouco chateado por as cartas do ataque ficarem na joia roxa. Mas no final deu tudo certo. A gente conseguiu deixar eles na vermelha. Cruyff e Ronaldo, mano, tem ataque melhor do que esse? Fala pra mim, né, rapaziada. Deixa aí nos comentários o que você achou desse time. Se você mudaria alguma peça. Cara, eu sinceramente não mudaria nada. O chat que me ajudou a montar aqui na live também não mudaria nada. Achou perfeito pra jogar um contra um. Esse time aqui tá filé, hein. Rapaziada, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E tamo junto, valeu. Fui.